E agora eu tô apaixonando a balançando Isso é imenso o paledão, eu vou te dar muita pressão Atenção nada assim, você me mata Ligue na pista, você toma a mão A gente vai ser um homem, eu vou te dar muita pressão Gente me fascina, eu vou te dar muita pressão Eu tô apaixonando o tom, essa é a nova missão Isso é imenso o paledão, eu vou te dar muita pressão E aí eu tô apaixonando o tom, essa é a nova missão Essa é a nova missão, isso é o nosso paledão E aí eu vou te dar muita pressão E aí eu vou te dar muita pressão Gato sanando, mas é sem contenção Gato sanando, o tipo de lenão Pega o meu, e é que eu não vou ser O bicho é minha, passando pra você, meu nome Ô, quem quer, Eduardo? Sim, meu E com o time de neguidão É que eu não vou ser E se mexe o palenão Eu vou te dar muita atenção Ô, doutor, pere Opa E a galera vai sonar Ô, quem é que eu não vou ser Ele vai sonar Ele vai sonar Só que cheguei no meu pedaço, meu molequinho, meu querão E todo mundo pira na água no seu lado E chamando o moleque, cara E vindo com nós Tô bom e maligna, você não foi O bicho é minha, passando pra você, meu nome Eu sou molequinho, eu vou te dar E todo mundo pira na água no seu lado E chamando o moleque, cara E vindo com nós Tô maligna, eu sou nosso rapaz Vai, molequinho Vai, molequinho E você não vou ser Vou te dar muita atenção Vamos aosétitos E com o time de neguidão Todo mundo tirar, vô dançar, walla, lançar não, é muito grita E figa o clã de Use palimatela, unsouros da tua mãe Temil uma praça, tem apenas conta que eu teiro Todo mundo tirar WOr Ava galera Tique negueta Tique negueta Tique negueta E as galerias vão dançar não, é muito grita Tique negueta Tiquiriquetom, então, bonito Tiquiriquetom, olha a balança Alô, Gustavo, olha o macho velho Olha a balança, Felipe Silva Alô, Tiago, macho velho Alô, Tua feira, macho velho Alô, macho velho Alô, com papel, macho velho Sabe, sei que a nova pessoa Que é uma tira, que tá voando Alô, Eduardo E a galera vai dançando E a galera vai dançando E se for o meu amigo E o afim é Eduardo Marcando essa é o seu erro E a galera vai dançando E o grupo apaixonado por Cavalda E Tica, Roseta Elite, Jaque, da vice Daniel Renda, solta Bora, macho velho Pega, mas não se apega E que nós ensina pra você E a galera vai dançando E a galera vai dançando E a galera vai dançando Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E a galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a galera. Tchau, tchau. Já vem o meu seu amigo, bora soar, os meus corações tá ligado Vai chegar na ideia, ou na prensa, tem que ir em hora de voltar Vou no partido, está no vale, oh tem que ir em hora Convindo a galera, quem te anima a festa, bora soar Como é que é, pro? Tinguiniquedô, tinguiniquedô, cerveja, tinguiniquedô, cerveja Tchau, tchau E meu parceiro Robensio não sei o que fazer comigo, meu garoto E tudo que eu não sei o que é, tudo que eu não sei o que é Bora, bora, bora E a galera balançando E meu parceiro Robensio não sei o que fazer comigo, meu garoto E a galera balançando E o que eu não sei o que fazer comigo, meu garoto Bora, bora, bora Tope, tope Tope a cada vez Galera balançando E simbola, bora Tope a cada vez E meu parceiro Robensio não sei o que fazer comigo, meu garoto E meu parceiro Robensio não sei o que fazer comigo, meu garoto Então, o rato O rato E a galera balançando Ele mandou para me acompanhar, para balançar Ele manteve, para me acompanhar, para te apagar, para me abraçar Ele manteve, para me acompanhar, chiquiriquito Tiquiriguito, tiquiriguito, bora balançar Tiquiriguito, tiquiriguito, bora balançar Aô, vai, vai! Aô, vai, vai! Aô, vai! Aô, vai, 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 vai! Aô, vai! Aô, vai! Aô, vai, vai! Aô, vai, vai! Aô, vai! Aô, vai, 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 vai, vai! Aô, vai, vai! Aô, vai, vai, vai! Aô, vai, vai, vai! Aô, vai, 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 vai! O quê? Aô, vai, 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 vai! Aô, vai, vai, vai! Aô, vai, 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 vai! Aô, vai, vai, vai! Aô, vai, 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 vai! Eu te olho quando eu chorei por você E você nem vai vencer Por tua atenção E se você brincou Vou olhar o sentimento Segura a minha história Eu não falo também Nosso amor é ruim Aqueles mil que eu te tenho Por favor, esquece Eu vou dar meu garim Para alguém Munição do amor Não vou, não vou chorar Segura a minha história Munição do amor Eu não vou, não vou chorar Oh, macho velho Olha, cutuca, cutuca, cutuca Arrô, macia, me sabe, macho velho Uh, 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 uou, uou, uou Ela tinha um bicho na mão, ela me gira É ainda gostoso, é ainda gostoso, é ainda gostoso Ela é gostoso pra danar, e me chupar, e me chupar Ela é gritar a margem, é ainda gostoso, é ainda gostoso Ela é gostoso pra danar, e me chupar, e me chupar Oh, Joveque, prazer imenso, sangue do saclado Olha que duga, duga, duga o seu rolê Oh, 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 oh Chega, ligue, so, oh, oh, oh Chi va, chi va, chi va, chi va, chi va, oh, eh O mocho velho, é um cabelo com roupa no cheiro O mocho velho, é um cabelo, é um cabelo Prazer, macho velho Vindo produção Vindo produção O mocho velho, é um cabelo Vindo produção Segura o Robert O mocho velho, é um cabelo Tá chegando aí hein Madrugada fria Eu sozinho aqui Cama tão vazia Não posso dormir Sobra um espaço Fico a pensar Ela em outros braços Da alguém que não te ama Vou sair em retirada Sem ter hora pra montar A procura de alguém Que me ame e não quer nada E preencher o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair encher a cara Procurei em algum lugar Com alguém assim do meu tipo E minha mãe não me engana Ohhhhhhhh Oh o negócio bó Ramba só pão E a galera só chegando Ohhhhhhhhhhh OhhhhhOh o negócio bó Sim bó Madrugada fria Eu sozinho aqui Cama tão vazia Não posso dormir Sobra um espaço Eu fico a pensar Ela em outros braços E alguém que não te ama Vou sair em retirada Sem ter hora pra montar A procura de alguém Que me ama e não quer nada E fechei o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair cheio na cara Procurar em algum lugar Com alguém assim do meu tipo Que me ama e não me engana Vou sair em retirada Nem ter hora pra montar A procura de alguém Que me ama e não quer nada E fechei o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair cheio na cara Procurar em algum lugar Alguém assim do meu tipo Que me ama e não me engana E essa pagaia da cachaça Tá mano aí bebendo E a galera tá só chegando E a galera tá só chegando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL